Arquivir sem cor Cidade sem prédios Valsem dois por dois Farmácia sem remédios Cigal sem nicotina Café sem cabina Vão-se embora os homens bons Nossa guerra está perdida Não tem voz nem vião Sem arran, sem refrão Sem par e na percurcação Nessa praia Não tem nenhum mar Nem nesse abismo suba ao céu Coloque uma canção de Ninar no despertador Arquivir sem cor Cidade sem prédios Valsem dois por dois Farmácia sem remédios Cigal sem nicotina Café sem cabina Vão-se embora os homens bons Nossa guerra está perdida Não tem voz nem vião Sem arran, sem refrão Sem par e na percurcação Nessa praia Não tem nenhum mar Nessa abismo suba ao céu Coloque uma canção de Ninar no despertador Incoerências disfarçadas de ousadia Coloque uma canção de Ninar no despertador Cosminus Não tem nenhum mar Não tem nenhum mar Nem vião Sem arran, sem refrão Sem par e na percurcação Nessa praia Não tem nenhum mar E nesse abismo suba o céu Coloque uma canção de Ninar no despertador Coloque uma canção de Ninar no despertador